Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casari, eu sou professor de fotografia das oficinas culturais pela unidade de gestão e cultura de Jundiaí. Bom galera, hoje nós estamos indo para a nossa 19ª aula e hoje eu vou falar a respeito de outra técnica da fotografia que é o light painting. O light painting basicamente, se a gente for traduzir esse nome do inglês para o português, seria desenhar com a luz. E esse desenhar com a luz, a gente tem algumas possibilidades dentro dele. Vocês já devem ter visto algumas fotos noturnas, principalmente, que são, vocês veem, por exemplo, uma ponte, um viaduto e vocês veem rastros de luz nessa imagem. Isso é o light painting. Eu vou deixar aqui alguns exemplos desses que eu acabei de citar para vocês, para que vocês vejam e compreendam sobre o que eu estou falando. Agora que vocês já viram os exemplos que eu mostrei para vocês, isso é o light painting. E essas são as possibilidades. A gente pode fazer o light painting com o carro, que seria gravar o rastro de luz do carro. E como a gente viu nas aulas anteriores, lá no comecinho do nosso curso, o light painting trabalha basicamente regulando o obturador, a velocidade do obturador. Como o obturador vai ficar muito tempo aberto, ele vai permitir ali, às vezes, mais entrada de luz, ele vai controlar essa passagem de luz, o quanto tempo essa luz vai passar ali, e aí você pode ter alguns resultados dentro da sua imagem. Se a sua cena tem movimento e você está utilizando uma velocidade do obturador baixa, esse movimento vai ficar um borrão, borrado, ou um traço de luz, se o seu objeto ou a sua pessoa, ali que está na sua fotografia, ela está emitindo ali alguma luz, né? Pode ser com o celular, né? Jogando o celular para frente, ali a câmera cataria essa luz que a pessoa está emitindo. Então, essa seria a possibilidade, tá? Trabalhar o light painting com os carros. A gente pode também trabalhar o light painting numa sala escura, somente fazendo desenhos, tá? A gente pode criar aí alguns desenhos. E o light painting, o legal dele é que ele te permite variar e trabalhar com diversos elementos ali para construir a sua cena ou o seu desenho ali. Vou deixar também agora alguns exemplos que vocês podem realizar fazendo o light painting somente num quarto escuro. Como vocês viram agora, a gente viu alguns exemplos aí do light painting no quarto escuro, a última possibilidade seria a gente fazer um light painting desenhando, né? Fazendo esse desenho numa cena clara, tá? E qual que é o empecilho aí de fazer esse último modelo que eu falei para vocês? É que como a gente está num ambiente mais claro, a gente conseguiria ver a pessoa que está executando o desenho. Por quê? Se a gente vai deixar a nossa cena clara, tudo que está em volta dela vai ficar iluminado, né? Independente se o desenho está sendo feito para frente. A gente sempre vai conseguir ver rastros ali da pessoa. Todo percurso que a pessoa fizer dentro da fotografia, a gente vai conseguir ver, tá? Diferentemente do exemplo anterior que eu dei para vocês da sala escura, em que a gente só tem a luz, né? O objeto que está emitindo a luz que está sendo captado pela câmera. Então, são essas três vertentes aí que a gente pode fazer de light painting. E isso é muito versátil. Você pode brincar do jeito que você quiser. Porque o light painting, ele não é uma técnica que a gente normalmente vende isso para alguém. É uma técnica mais criativa. Dá para você trabalhar com trabalhos autorais ali. Então, você tem essa versatilidade dentro do light painting. Pontos importantes para a gente considerar ao utilizar o light painting. Ao realizar essa técnica, né? Então, primeiro ponto. Você vai trabalhar com as velocidades mais baixas da sua câmera. Então, você vai ter lá 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. A gente tem também na câmera um modo bulb, que você controla quanto tempo você quer que o obturador fique aberto. Então, algumas câmeras você tem que pressionar e segurar. Ou você pode segurar, né? E a hora que você não quer mais, você solta o botão e ele enfete o obturador. Algumas câmeras também já vê que com controle você consegue disparar a câmera remotamente, né? Sem que você está ali apertando o botão. Esse é o primeiro ponto. Você trabalhar com as velocidades mais baixas para que você consiga ali executar o seu desenho. E aí, o segundo ponto é você considerar se a sua cena tem movimento ou não. Se ela tiver movimento, tudo que tiver movimento vai ficar borrado. Ou, se esse movimento emitir luz, vai ficar um traço de luz por onde esse objeto aí ou essa pessoa passar. Esses são os dois pontos. O terceiro ponto é, utilizem sempre o tripé para auxiliar a fotografia de vocês. Porque nessas velocidades mais baixas, para quem quiser, volta lá na aula do obturador, que vocês vão compreender melhor o que eu estou falando. As velocidades mais baixas ali da tabela, elas vão fazer com que você trema muito a sua fotografia. Por conta do obturador está muito tempo aberto. Então, utilizem o tripé ou pode ser algum lugar que você queira apoiar a sua câmera ali, para você ter um resultado melhor. Se não, a sua imagem vai ficar toda tremida. Outro ponto que devemos levar em consideração é também ao apertar o botão do disparador. Até mesmo esse clique ali no disparador, naquele botãozinho que a gente faz a foto, faz com que você trema a sua imagem. Então, utilizem o timer da câmera de vocês. Programe o timer lá para 3, 4 segundos. E aí, a câmera dispara sozinha a foto para você. E aí, ela vai dar o tempo lá que você selecionou do seu obturador. Essas são as dicas básicas. Se você vai escrever, utilizando a técnica do Light Paint, no caderno, nós escrevemos da esquerda para a direita. O Light Paint é invertido e espelhado. Então, a gente tem que escrever da direita para a esquerda e não podemos esquecer de refletir as letras. Por exemplo, o B no caderno eu faço assim. No Light Paint eu faria assim. Então, essa letra ficaria espelhada. Ficaria espelhada. Quais são as letras que as pessoas costumam errar? B, R, S, Z. Então, tem que tomar cuidado com essas letras na hora de escrever o Light Paint para não acontecer esses problemas. Essas são as dicas básicas que eu teria que passar para vocês. É claro que se você for escrever cursivamente, fazer a letra cursiva, você vai ter mais trabalho, porque você teria que fazer isso pensando de uma maneira invertida e espelhada. Eu recomendo que vocês façam com a letra de forma primeiramente. Então, escrevam com a letra de forma e depois vocês tendem a letra cursiva. O Light Paint requer também uma noção de proporção muito grande. Então, pode ser que os primeiros desenhos que vocês façam, ele fique meio estranho, meio sem proporção, porque vocês estão descobrindo a técnica e como empregar ela da melhor maneira. Então, não adianta vocês fazerem... Ah, vou fazer uma bolinha. Faz assim que não adianta. Vocês vão ter que fazer isso numa escala um pouco maior e ainda assim, na escala que vocês estão fazendo, vocês vão ver que na câmera, depois que você terminar a sua fotografia, ela vai ficar com um tamanho diferente. E a questão do Light Paint é técnica, é você saber como é que faz e teste. testar, 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 até você obter o resultado que você quer. Então, foi essa técnica do Light Paint. Eu vou deixar alguns exemplos aqui para que vocês possam compreender melhor do que eu estou falando. Vou deixar um exemplo também de escrita. E aí, a gente vai conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem nos canais de comunicação, via e-mail ou via WhatsApp. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Já já ele está chegando aí na reta final. Então, eu tenho aí algumas técnicas para passar para vocês ainda, para a gente poder finalizar esse curso com chave de ouro. Muito obrigado e até mais!